E aí, tropa, tudo bem com vocês? Tropa, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, um bugzinho insano com carro monstro. Vocês vão precisar aqui, tropa, de ferramenta de criação. A famosa madeira, entendeu? Você vai precisar dessa ferramenta aqui, ó. E pra colocar ela aqui, tropa, você vai ter que colocar ela deitada, tá ligado? Não a madeira, você vai ter que ficar deitado pra colocar madeira, ó. Porque se você ficar agachado ou em pé, você não consegue, aí, ó. Pode ver que eu agachei pra colocar madeira, ó. Você tem que ficar agachado aqui, ó, de jeito que eu tô aqui pra colocar madeira. Pra colocar aqui nesse local aqui, senão você não consegue, entendeu? Só desse jeito mesmo, realmente, que você consegue, ó. Só deitado mesmo. Depois que você colocar as madeiras aqui, tropa, aqui, desse jeito que já dá, entendeu? Assim que você colocar as madeiras assim, ó. Você vai pegar o carro, vai dar uma ré, vai desligar a internet, entendeu? Desligou a internet, tropa? É só subir com o carro nas madeiras ali, ó. Veja o carro ali em cima, ali, ó. Deixando o carro aqui, tropa. É só ligar a internet de volta, ó. Ligando a internet de volta, é só aguardar a internet voltar, entendeu? Aí, quando a internet voltar, você vai ver a mágica, o que vai acontecer aqui, ó. Eu tava aqui, tropa, eu vi esse truque, eu falei, ó. Vou tentar fazer esse truquezinho aqui, entendeu? Aí, eu consegui fazer. Às vezes, eu fico aqui, não tenho nada pra fazer, tá ligado? Eu fico inventando algumas coisas. Aí, tropa, ó. Voltou a internet, ó. É só tirar as madeiras, é só tirar as madeiras, ó. Você vai ver a mágica, o que vai acontecer, ó. Se liga só. Não tem muito segredo, entendeu, tropa? Não tem muito segredo. Lembrando que você vai conseguir colocar essas madeiras só, se você ficar deitado, entendeu? Se você não deitar, você não vai conseguir. Esse é o truquezinho, tropa. Esse é o truquezinho aí. Truquezinho, bugzinho, eu não sei, entendeu? Aí, você pode ficar na... No carona ali, ó. Pode ficar no carona e o carro vai ficar no ar ainda, ó. Mas quando você entrar pro... Pro motorista ali, o carro vai cair, ó. Quer ver, ó. Eu vou entrar aqui no motorista aqui, o carro vai descer, ó. Quer ver? Praticamente, ele desce aqui, ó. Aí, tá vendo, tropa? Sentou no motorista ali, ele desce. E é isso, tropa. Esse é o truquezinho aí. Truquezinho, bugzinho, eu não sei, entendeu? É... Esse é o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. É... Se inscreve no canal. Deixa aquele likezão lá, que ajuda o canal pra caramba. E é isso. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau.